E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos avançando nos estudos da Consolidação Normativa da Corregidoria Geral de Justiça, parte judicial. Hoje nós vamos tratar de dois artigos, o 155 e o 156, onde nós vamos falar sobre o uso de informações para processamento de dados, o uso do sistema de processamento de dados, ok? Então vamos para o artigo 155, lembrando que nós temos um curso de questões, são 160 questões comentadas inéditas, feitas com muito carinho para vocês e estão disponíveis para aquisição no site eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Vamos para o artigo 155? Vejam. Nas serventias em que haja processamento eletrônico, a responsabilidade pela fidedignidade dos dados é pessoal, bem como a utilização do sistema. Então, para que aqueles dados sejam fidedignos, ou seja, estejam condizentes com a realidade, essa responsabilidade ela é pessoal, inclusive a utilização do sistema. As pessoas, então, que manuseiam esses sistemas são responsáveis por esses dados, ok? Ao chefe da serventia caberá, olha só, designar servidores para a operação dos serviços serviços informatizados, segundo as necessidades cartorárias, de modo a prover adequada utilização do equipamento, rotatividade na utilização de rotinas e procedimentos, tá? Então, a responsabilidade de designar pessoas que vão operar aqueles serviços é do chefe de serventia. Indicar o pessoal a ser cadastrado no sistema com o respectivo nível de acesso, então cada pessoa vai poder acessar diversas, algumas páginas, outras não, então vai depender do seu nível de acesso. Indicar ao servidor que no âmbito da serventia gerenciará o sistema, o consumo de material e também a comunicação de interrupções, defeitos ou outros impedimentos à sua plena utilização. Além disso, cabe ao chefe da serventia providenciar o correto cadastramento no sistema de todos os feitos, inclusive os administrativos, assegurar que os documentos, salvo por força maior, somente sejam emitidos pelo sistema, notadamente mandados, alvarás, traslados, certidões, ofícios, expediente de atos de comunicação processual por via postal, tá? Comunicar ao juiz de direito a que estiver vinculado, bem como ao órgão de informática e também à corrigidoria geral da justiça, os fatos que impeçam a plena utilização do sistema. Então é importante comunicar aquilo que está impedindo a utilização plena do sistema de dados. Asegurar o imediato lançamento no terminal de computador de toda e qualquer movimentação dos processos autuados nas respectivas serventias, ok? Então essas são responsabilidades do chefe de serventia. Constitui falta grave, vejam só, manter na serventia processo desarquivado sem a devida atualização do andamento no sistema de informática. Então se eu tenho um processo que está desarquivado, é importante que no sistema esteja também da mesma forma atualizado. Isso é colocado pela própria consolidação como falta grave que se relaciona ao chefe da serventia, tá bom? Então vimos hoje os artigos 155 e 156. Se ficou com dúvidas, mande pra mim, pra cursosbrunoliveira, arroba gmail.com, tá bom? Um grande abraço e bons estudos pra todos vocês. Tchau, tchau. Agora pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho pra receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho pra você. Siga também o professor Bruno Eleitoral no Instagram, basta você digitar aí, arroba professor Bruno Eleitoral e no Facebook www.facebook.com barra cursosbrunoliveira. Um grande abraço e até mais.